Pode? Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Mas eu nem quero ser o seu dono É que o carinho esquece e se cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você, mas ninguém Porque você me esquece e eu só me fiz E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganhar Quando a gente passa é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Iê, 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 iê Onde está você agora? Quando a gente passa é claro que a gente cuida Quando a gente passa é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Iê, 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 iê Onde está você agora?